Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Daniel do canal Portal do Mundo e hoje a gente vai para mais uma Unbox. Bom, é uma Unbox um pouco diferente. Eu tive um problema com a moto que eu comprei e por bobeira minha acabei quebrando a plaquetinha de identificação do escapamento. E para quem gosta de deixar tudo inteirinho, certinho, sabe o quanto que fica feio. Ainda mais com aquela marca de cola. Eu acabei comprando de um fornecedor do Mercado Livre, essa plaquetinha, que no caso é até melhor do que a original, que é a original de plástico. Essa ela vem no caso 18.5 cm mais ou menos e de alumínio. Um acabamento muito bom, excelente qualidade e foi só furar a plaquetinha mesmo e colar no escapamento e depois arrebitar. Bom pessoal, é isso mesmo. Para quem tiver alguma dúvida é só postar aqui embaixo que eu vou estar respondendo todos. Muito obrigado e até a próxima.